olá amigos sou grato pela atenção de todos esse vídeo aqui vou fazer um vídeo aqui bem bem completo tá falando aqui sobre a mora paquistanesa mostrando aqui também como é que vai ser o prantio das nossas ruas aqui no horto e vamos estar falando valores também sobre os adubos e vamos estar mostrando também o prantio vou procurar ser o mais breve possível para quem não conhece a mora paquistanesa a mora gigante e pode chegar aí até 10 centímetros essa aqui deve estar com os oito centímetros mas ó pessoal mesmo ela assim sentar bem madura é muito doce eu nunca comi nenhuma mora não tem a mora miura olha o tamanho disso maior que o meu dedo mindinho vocês teram idéia bem maior né tá aí muito provar muito doce tá vale muito a pena em breve vamos fazer promoção aí dessas mudas de amor a paquistanesa conseguimos aí sucesso tá nas nossas mudas e vamos estar mostrando a vocês aí um prantio e como está procedendo num prantio de maneira simples para ter sucesso né essa aqui foi plantada aí na terra verdejando que eu sempre divulgo para vocês uma terra que eu confio de excelente qualidade então eu vou só tá mostrando né e tá falando os preços a terra verdejando uma terra que tem bastante matéria orgânica você consegue perceber aí ó tá leve tá não não fica dura no solo igual uma rocha igual tá então como é que vamos proceder aqui pessoal quando você faz uma cova ali assim o ideal é que você coloque meio quilo de calcário tá a recomendação de calcário por solo é um quilo por metro quadrado tá aqui eu tenho uma cova de quarenta por quarenta eu vou pegar aqui ó meio quilo uma mão bem cheia e vou fazer assim ó e pronto calcário primeira coisa tem que fazer aí é 15 dias pessoal tá aqui e vai começar a fazer um efeito você já vai ter a certeza que o teu solo deixou de ser ácido é aí um prazo de quinze trinta dias aí você deixa ela aberta assim você faz o plantio joga um pouco de esterco tá mas isso não impede que você faça o que eu vou fazer agora como eu não tenho tempo para esperar tá eu posso plantar a minha pacistanesa direto estou usando aqui uma terra que eu confio ela tem tanta matéria orgânica que eu não preciso eu colocar no fundo esterco tá se você tiver na área rural aí distante você não vai ficar carregando um monte de terra você usa esterco tá que o esterco é mais leve e você você pode botar uma quantidade menor o que que eu vou fazer agora com a minha muda essa adubação que eu vou fazer agora eu vou fazer por cima igual eu faço com um vaso porque quando você molha o adubo ele vai descendo e a planta vai absorvendo de uma maneira melhor se você bota adubo lá no fundo até essas raízes aqui ó chega lá você perdeu parte dos nutrientes tá então a recomendação que eu dou pra vocês essa aí eu tento aqui ela tá com muita raiz mas o torrão tá muito molhado eu tento aqui não abalar vou ter que botar mais terra porque aqui eu tenho que obedecer um nível aí eu já volto com ela plantada aqui pessoal é muito sabe que vendendo muda de frutifra e nós estamos também trabalhando com vários tipos de adubo defensivos e sempre damos preferência adubos orgânicos tá esterco bem curtido então vamos para os frescos ó o pó de rocha vendemos aqui a 10 reais tá meio quilo a torta de mamona vendemos aí a 12 reais o quilo a farinha de osso também vendemos a 12 reais o quilo aí vou mostrar você como é que eu vou fazer esse adubo eu quero fazer uma adubação bem reforçada que eu quero que essa paquistanesa cresça o mais rápido possível mas respeitando a muda para não causar danos a ela então vou mostrar você como proceder a farinha de osso existe a farinha de osso calcinada tá para quem tem cachorro é bom de se evitar de colocar a farinha de osso junto com a torta de mamona o que é que você faz um buraquinho assim no seu vaso no chão eu tô botando aí 250 gramas de farinha de osso olha o que é que eu faço a torta de mamona tá eu vou botar aqui nesse cantinho aqui ó separado porque se um gato um cachorro vir revirar aqui ó você vai cobrir vai molhar mas mesmo que ele vem a referir revirar para comer a farinha de osso ele não vai se intoxicar com a torta de mamona porque ela está separada tá então coloquei o pó de rocha basta são micos todos esses adubos tem um fundamento tá pessoal então tem micos nutrientes tá o pó de rocha tá existe ele para várias finalidades passar mambaia para pomar em geral jardim frutíferas tá para vários usos o que é que eu vou colocar aqui uma tampinha de refrigerante tá fiz isso vou cobrir com a minha terra adubada verdejando e agora vou entrar com bocache tá esse aqui para mim é composto orgânico bocache para mim o melhor adubo que existe tá vendemos a vinte e dois reais o bocache pacote de meio quilo é o que que eu vou fazer com bocache aqui agora vou colocar aqui também 150 gramas do bocache se eu quisesse colocar meio que aquilo aqui eu poderia colocar não tem problema nenhum para proteger esse bocache do sol o que é que eu vou utilizar agora finalizando vou utilizar o esterco de ave quando a gente fala assim esterco de ave pode ser esterco de frango água de passas em geral ele só tem que estar assim pessoal vou mostrar vocês aqui ó ele só tem que estar assim ó pretinho tá ele você tem que ter a garantia que ele passou pelo processo de fermentação ele tem que estar assim aí você pode colocar na sua planta que não vai matar e se você observar eu não tô botando nenhum adubo em cima do torrão da planta tá você pode observar que eu tô colocando aqui ó em volta tá se for uma prática em vaso você vai botar assim na beiradinha do vaso na borda do vaso tá bom nunca coloca assim em cima igual eu tô fazendo aqui sempre assim esse bocache aqui vai esse esse adubo aqui que é o esterco bem curtido ele vai proteger o bocache vai segurar a umidade né perda aí do sol além de ser adubo né tem sua finalidade como adubo alguns coloca a gira expandida outros coloca casca de pinos né para não esquentar tanto assim no vaso mas como aqui é no solo não vou ter esse problema por isso que eu não tô colocando pessoal se você quiser que o seu pomar fique sempre assim com as folhas bonitas para evitar ataque de largata de 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 coxonilha de pulgão preto entre outras pragas que aparece principalmente nas cítricas e não tem jeito você tem que aplicar um defensivo o que a gente recomenda para os clientes é ou ele faz a calda bordalesa ou então ele já compra ela pronta tá essa aqui ela concentrada você vai obedecer aqui o o fabricante tá que vem todas as instruções na embalagem e você vai tá aplicando como é que você vai fazer isso a cada 15 ou 30 dias porque cada 15 ou 30 dias períodos de chuva chuva tira esse produto das folhas então você vai ter que aplicar com uma frequência maior tá em períodos de chuva mas eu não me preocupo tá um exemplo aonde não foi aplicado você vê os insetos vêm aqui quando quando não é abelha é maribondo às vezes é um pulgão que aparece então você aplicar na calda bordalesa vai evitar bastante tá e assim estamos mostrando a você como é que está ficando né aqui ó uma outra bem interessante que a frutinha leite aqui o cajá tá o que queremos fazer aqui no pra tá atendendo vocês dando um bom atendimento e tá mostrando frutíferas no chão essas muda aqui elas não vão ficar grandes mesmo elas no chão a gente vai sempre trabalhar com poda e vai tá procurando sempre tá mostrando nos vídeos tá e quem vem visitar aqui vai ter todas essas mudas disponíveis à venda tá mudas produzindo mudas mais baratas né vai ter mudas a partir de 10 reais 20 reais 30 reais muda de todos os preços decorrendo do tamanho delas e frutíferas raras né então aqui vai ser uma rua só de cítrica aqui vai ser algo de exibição do cliente vai ter o acesso pelo lado de de lá né a entrada do outro vai ser lá então vou encerrando aqui só para não o vídeo não ficar muito longo e mostrando a vocês né como é que tá ficando o cajá caiu bastante fruto no transporte né e é assim que tá ficando sou grato pela atenção de todos peço para quem não é inscrito canal que se inscreva ativa o sininho para receber notificações e se gostou deixa aquele like se for possível peço que compartilhem também sou grato a todos fui abençoado e amor a paquichanesa em pessoal é muito caro absurdo de cara eu também como muito paguei muito caro na minha mas vamos fazer promoção dela e aí e aí